Ah, 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 ah Um dia azul, tenho sonho, ir pra Cancun Viver longe, todo mal dessa gente Planta um pé, colher e ser feliz Hoje eu tenho rodas, um bem distante dessa vida solta 10 mil na roupa, 20 na bolsa Pra minha moça, deixa ela solta Um dia azul, na fada é bruna Com a minha madama, escalibu Por ela eu viajo no sul Um dia azul, no mar é bruna Quem vigia não dorme, aproveita assim na dor A gente fica lenta, antropônio, se você Aqui espera nada e hoje eu sou alguém Um derro 50 e um filho que tem Com dinheiro no bolso eu fico bem Já disse que eu vim da roça neném Nem sou mais um, tenho fama Meu bolso achado, muita grana Meus irmãozinhos tá na trama Ando sem tempo pra cama Não sei o que passa na minha cabeça Farem num posto pra...